O Jesus Cristo é a vida O Jesus Cristo é a vida Eu tô de certeza Mas um belo dia Uma luz brilhou O Jesus Cristo apareceu E o que nos deu vida O Jesus Cristo é a vida É a vida O Jesus Cristo é a vida O Jesus Cristo é a vida Ele é o Espírito é Sim, ele é Ele é a paz É a esperança Ele é a luz A luz que brilha Ele é a paz É a esperança Ele é a luz A luz que brilha Vida 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 O Jesus Cristo é a vida 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 Tá?